Só mais uma coisa, Rodrigo, isso não vai ficar assim. Bom, vamos, voltem aos seus lugares. Aqui não aconteceu nada, vão trabalhar, vão trabalhar. Boa, Mendoza. Para que nos enganarmos, filha? Eu sei que essa gravidez da Ivana magoa você profundamente. Vou dizer uma coisa que vai surpreender você. Ivana não merece o seu sacrifício. Tia, ela está esperando um filho e merece todo o nosso apoio. Não duvido, não duvido, mas é muito grande o sacrifício que você está fazendo. Valentina, eu sei o quanto ama José Miguel. E eu sei o que é renunciar a um grande amor. Filha, por favor, me perdoa. Me perdoa. Por quê? Por tudo. Por minha omissão. Quando ela ficou com o Alonso. Eu sabia que Ivana e ele tinham uma relação. Bom, eu imaginei. E depois eu confirmei. Mas preferi me enganar e deixar a Ivana enganar você. E isso foi uma traição. Me perdoe, filha. Me perdoe, por favor. É compreensível, tia. A Ivana é sua filha. Como você diz, é compreensível, mas não justificável. Eu devia ter sido honesta e leal. Para que remexer o passado? O que passou, passou. Sim, é isso. Mas e o futuro, Valentina? O futuro. Pensa bem no que você está fazendo. O tempo passa. E quando a vida já passou, nos damos conta de que não valeu a pena sacrificar um amor. Pensa bem, Valentina. Pensa bem, por favor. Sim. A senhora acha que eu tenho ânimo para me levantar com as coisas ainda desse jeito? O José Miguel não quer saber do filho, nem de mim. José Miguel está furioso com sua gravidez. Mas não é um irresponsável. Mas ele se nega a casar comigo. Ah, que importa isso agora, Ivana? Ele casa depois. Temos que agir rápido e certeiro. A que se refere? Aqui nada me segura. Frederico já morreu. E o que eu quero mesmo é ir embora, é sair logo desse buraco. Mas não quero sair sem meu filho. E muito menos agora. Com a raiva e o rancor, que estão metidos como uma bala na cabeça do meu querido José Miguel. E Rodrigo, que está a ponto de estourar. Eu tenho medo de que eles se enfrentem com violência. Eu vou falar com o Rodrigo. Você fique quieta. Sei que José Miguel já vendeu a metade da fazenda. Para quem? Não sei, não sei, nem me importa. Agora só o que me interessa é poder vender o resto. E irmos embora daqui o quanto antes. É isso, isso. Sim, sim. Na capital, poderíamos abrir algum negócio. O José Miguel tem uma profissão que ele pode exercer. E longe da Valentina, ele vai aprender a me amar. E seremos felizes. Muito felizes. Felizes. Dá licença, por favor. Obrigada. Pode sentar. Obrigada. Eu quero falar com o doutor. Ele não está. Como é possível que eu não tenha chegado a essa hora? Aposto que você não quer chamá-lo. Para a sua informação, o doutor está em plena lua de mel. E decidiu tirar parte da manhã para ficar na companhia da sua querida esposa. Pois eu vou esperar. Que remédio. Gostou do café da manhã, amorzinho? Foi um café digno do melhor restaurante do mundo. Mentiroso. Eu juro. Eu gostei muito. O que eu não sei é o que eu vou preparar para o almoço. É que não posso perguntar a minha mãe. Dá um tempinho para ela. Ela não pode aceitar da noite para o dia que nós tenhamos nos casado. É verdade, amorzinho, mas mas tenho a esperança de que ela entenda que nos amamos mesmo e que não tem jeito de nos separar. Tomara que ela entenda. Assim será. Bom, está na hora de eu ir para o trabalho. Pois então, que tenha um bom dia. Obrigado. Muito obrigado. A Valentina disse que já está vindo. Obrigado, Benita. Eu sei o que você está armando agora. Mas nem pense que vai se dar bem nessa. porque a Tininha está muito apaixonada por José Miguel Montesinos. E nem sua lábia, nem seus galanteios vão mudar isso. Olha aqui. Você está perdendo o seu tempo. Acho melhor sair por onde entrou. Não. Oi, Alonso. Oi, Valentina. Olha, eu não posso aceitar seu convite para almoçar porque hoje eu tenho muito trabalho. Mas, você tem o direito de se distrair um pouco. Eu não acho que por você se ausentar por algumas horas a sua fazenda vai ficar paralisada. Eu prometo que a gente come e eu trago você de volta. Vamos lá. Você anima. Não. Não, é sério. Eu tenho muitos problemas para resolver no povoado. Tudo bem. A gente deixa o almoço para outra ocasião. Mas, pelo menos, deixa eu acompanhar você. Tá bom. Então, vamos? Vamos. Você volta para a fazenda, João. Daqui a pouco eu pego um taxe e vou. Tá, patrão. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Amparo. Bom dia. O que foi? Senhora. Felipe. Eu só vim te agradecer. Obrigada por salvar minha vida. Não tenho pelo que agradecer. É a minha obrigação como médico salvar a vida de um paciente. E como marido de sua filha... De qualquer forma, queria dizer isso. Filho. Senhora, eu amo a Sandra. e lhe dou minha palavra aqui e vou viver para fazê-la feliz. Eu e ela estamos morando na rua dos pastores número oito. A Sandra vai ficar muito feliz se a senhora for lá visitá-la. Eu prometo que vou. Bom, não vou tomar mais seu tempo. até logo. Filho. Até logo para a senhora também. Até logo. eu fiquei de queixo caído. Mas eu não confiaria nela, doutor. Mas será? Claro que não. Eu sinto que a minha sogra foi sincera. Eu conheço a Enriqueta há milhares de anos. Não deve ser tão crédulo. Amparo, lembra daquele ditado pense bem e acertará. Não, mas é o contrário, doutor. Pensa mal e acertará. Ah, é? O senhor é muito ingênuo mesmo. Muito mesmo. Ah, Amparo. Na minha terra os ingênuos são chamados de outro modo. Eu quero desfazer a transação. Impossível, José Miguel. A operação já foi realizada. De acordo com o informe que me enviaram da sucursal de Pedreira, a negociação foi feita através do advogado Eurico Sá Mendonça. Sim, sim. E o pagamento foi feito em dinheiro. É, mas acontece que esse Mendonça é o representante legal de Rodrigo Gavilã. Você me desculpe, José Miguel. Eu não sabia. Foi tudo tão apressado que eu não tive a precaução de... Não, não, José, não peça desculpas. Não, não me dê explicações. José, eu sei que tudo foi muito apressado. Mas eu não sei, não sei. Tem alguma maneira de poder desfazer tudo isso? eu acho que não. Bom, você poderia procurar o Rodrigo e se ele estiver de acordo, você poderia pagar a multa que ficou estipulada. Não, o senhor acha mesmo esse miserável eu não queria aceitar. Ah, senhor Moisés, não pode ser. O que eu faço? O que faço? Eu não consigo me conformar que esse desgraçado fique com as minhas terras. Eu gostaria de ajudar, mas quem diria que justamente o Rodrigo Gavilã fosse o comprador? Ninguém, ninguém imaginou. todo mundo sempre me olhou por cima do ombro. Começando por essa. Leonor, Leonor Montesinos. Eu era um menino e me apaixonei como um imbecil. Quando nós homens somos mais jovens somos todos um bando de estúpidos. Mas agora chegou o meu tempo. Agora ninguém mais vai me humilhar. sou um dono de terras, senhor Rodrigo Gavilã. Bom, parece que sim, né, Rodrigo? Você meio que exagerou na mão, não acha? Como assim? Não sei. Por que você resolveu mandar flores para a dona Valentina? E por que não podia fazer isso? Se essa que era toda poderosa se apaixonou por mim, por que Valentina não pode? Mas para mim não dá no mesmo, Rodrigo. A dona é a dona. e você já não é mais um garotinho, né? Mais ponto para mim. A experiência vale, homem. Além do mais, tenho dinheiro. E eu sei como satisfazer uma fêmea. Mas ela não é qualquer mulher. Ah, outra coisa. Não sei se já está sabendo, mas voltou a aparecer lá na fazenda o tal do Alonso. Sei, sim, sim, já me disseram. E apesar desse fulano ser um fantoche, de qualquer maneira vou tomar minhas precauções. espere aqui. Valentina, quer que eu vá com você? Não, não, me espera aqui, só vou buscar uns talões de cheque. Eu não demoro. Está bem. José Miguel, que bom encontrar você. Hoje de manhã o João foi procurar o Sabino e eu soube que o novo dono dos terrenos da Lagoa fechou os diques e você ficou sem água. Já resolveu esse problema? Não. tem alguma coisa que eu possa fazer? Não, obrigado. Não acho que você possa fazer alguma coisa. Até logo. O assunto é grave, não é? É. É, porque sem água o José Miguel não vai poder plantar nada. Mas você não ia entrar no banco? Não, não, eu tenho que voltar para a fazenda. Eu preciso que o Sabino me diga exatamente como está o problema do José Miguel. Arruma tudo bem e arrumadinho, hein? Tá, Dona Enriqueta. Olha só, não acha que é muita comida para duas pessoas? Não. Eu não quero que minha filha fique com a dispensa vazia. Oi, gente. Calminha, que eu já te atendo, Loretinha. É só terminar aqui. E vê se mexe mais as mãos do que a boca. Já vou, já vou. Como tem passado, Enriqueta? Tenho passado com o quê? Com aquilo? Que você esteve a ponto de morrer? Por sinal, o Padre Ventura não deixou a gente fazer nada com o Santo Lençol que curou sua dor. Ai, que esse padre é mais desconfiado que São Tomás. Mas quem me curou foi o Doutor Felipe, o marido da minha filha. Hum, que sorte teve a Sandra. Pra pescar um marido médico assim? Porque os rapazes daqui fazem o que mesmo? Quando muito eles viram roceiros ou vendedores. Pode ir parando, hein, Dona Loretta? Que os vendedores ganham uma graninha boa. E os roceiros, então, nem se fala. Basta ver como está o Rodrigo Gavilã. Mas esse aí já tem dona. Como? Fiquei sabendo pelo Belmiro aquele que faz frete que Rodrigo Gavilã encomendou de uma floricultura muito bacana de pedreira que todos os dias manda em um buquê de flores para a víbora. Ah, não me diga, Loreto, olha só. Pra mim, logo, vai ter casório. Mas por que foi contar para Amparo, mamãe? Porque, porque, porque ela é minha amiga. É, mas isso é muito perigoso. Porque se chegar no ouvido do Rodrigo antes de chegar no do delegado, esse monstro mata a gente. Vamos levar aquela roupa para a delegacia, vamos. Maria da Luz, eu ainda não, não estou muito segura se quero denunciar. Mas por que, mamãe? Não, não vai pensar que é porque eu continuo gostando dele. Tem mais, estou com raiva dele por todas as humilhações que ele me fez. Me deu uma patada atrás da outra. Minha cabeça ferve de raiva e de ódio. Isso eu quero evitar para você, filha. Que a sua alma é tão pura, não apodreça. O melhor mesmo é a gente esquecer do Rodrigo para sempre. Não. Filhinha, só calma. Ai, meu amor. cachorro maldito Rodrigo. Vai pagar muito caro o que fez com a minha filha. Juro por Deus que vai pagar. Sim. Sim. Obrigada, mãe. Não sabe como fico feliz que tenha feito as pazes com o Felipe. Entendi que Felipe é a sua vida. E o que não faz uma mãe para ver sua filha contente? Bem, você quer um café ou um copo d'água? Não, 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 não precisa, Sandy. Obrigada. É, é lindinha a sua casa, mas um pouco pequena. Boa. Mais vazia. Eu e Felipe a enchemos com amor. Ah, claro, claro, filhota. Para um casamento no começo e com um marido que ganha tão pouco. Ah, mas como diz o ditado, com você até pão e água. Ah, e o amor? O amor faz milagres. Não me entra na cabeça que da noite para o dia a gente perca as terras e a água da lagoa. Com isso, eu nem vou conseguir pregar os olhos de tanta raiva que eu tenho no peito. E o que mais nós podemos fazer a não ser rezar? Por que a vida é assim, tão injusta, Tietê? Por que gente má e sem caráter como Rodrigo sempre se dá bem na história? Papai. Meu pai querido. Meu amigo. tudo está indo muito mal. Tudo. Eu falhei, papai. Eu falhei. Mas por você, por você não me darei por vencido. eu juro que vou lutar. Eu juro, papai. como foi lá no cartório? Já assinou a escritura? Já. Falou isso num tom? Deveria estar contente, filho. Já tem liquidez. Sabe quem é o novo proprietário dos terrenos da lagoa? Não. Mas imagino que é um desses tipos que juntou uma fortuna e agora resolveu brincar de fazendeiro. Não. Não. O novo proprietário, vê se adivinha, mamãe. é um ser mesquinho e sem escrúpulos. E esse ser já mandou fechar a passagem da água para as nossas terras. E esse infeliz se chama Rodrigo Gavilã. Não. Não. Isso não pode ser. Não. Não. Que ironia do destino, não é? O que acho de ter sido precisamente esse miserável que se apoderou das terras que foram do meu pai? Ah, isso é que é uma surpresa. Nada agradável, né? Mas fazer o quê? Onde está minha mãe? Dona Isabel acabou de ir com a Benita ao cemitério. E Valentina? Certamente está trabalhando, não é como outras que usam o ósseo somente para infernizar o próximo. Não estou nem aí para o que você pensa. Por falar nisso, como tem coragem de virar essa casa depois de ter roubado a sua prima? Foi uma grande quantia em dinheiro e também o relógio do pai dela. Eu não conheci essa sua mãe. Quem você pensa que é para reclamar de mim? Eu não aceito que uma encostada como... Eu não estou reclamando. Estou jogando a verdade na sua cara. Eu não vou perder o meu tempo escutando tolice não, Ivana. Agora vai me escutar até o final. Eu não engulo esse papo de estar grávida. Isso é um pretexto para separar a Valentina do José Miguel. Mas eles se amam e isso não vai mudar mesmo se conseguir que ele se case com você. Cala a boca, você idiota! Ivana! oi, maninha. Oi. Alonso. Que surpresa você por aqui. Pois é. Valentina, eu queria falar com você, mas em particular. Está bem. Vamos até o meu escritório. prometo não demorar. Devem ser a Dona Isabel e a Benito. Ela abre. Boa tarde, Dona Valentina Vilaça. Boa tarde. Por favor, entre. Com licença. Já conhece minha prima Ivana? Como vai? Como vai? Minha amiga Gabriela. Prazer. Muito prazer. Como vai a senhora? E o senhor Alonso Penalva? Como é que vai? Bem, muito obrigado. O que deseja? Bom, aproveitando que a sua prima está aqui, Dona Ivana Adorantes, eu quero lhes entregar essas notificações para que se apresentem na delegacia amanhã. Aí está especificada a hora. Do que se trata? Vão ter que prestar depoimento para o delegado Toledo, que está investigando o homicídio do senhor Oscar Almeida. Muito bem. Já estou avisada, seu delegado. Amanhã estarei lá na hora. Está bem. E agora, se eu me dão licença, Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Sala, Valentina. Posso ir bem? Obrigada. Vamos, Ivana. Hein? Vamos lá conversar. Sim. Sim, claro. E você não vai depor também? Você é o principal suspeito da morte do Oscar. Já fiz isso na capital. Inclusive, fui falar com o delegado Toledo para detalhar meu depoimento. Já posso imaginar a quantidade de mentiras que você disse. Gabi, reconheço que no passado cometi muitos delitos, mas nunca um assassinato. Eu sou um dos mais interessados que se esclareça a morte do meu sócio Oscar. Se você diz. Ai, Alonso. Sei que está aqui porque não se conforma em perder a Valentina, mas eu quero te avisar. O seu tempo já passou. Ela é apaixonada pelo José Miguel. Eu sei. Eu sei, mas tem algo estranho nessa situação. Por que se eles se amam tanto, não se casaram? Você sabe o motivo, não é? Sei. Mas não espera que eu lhe diga. Licença. Saiba que eu morro de vergonha por ter apanhado uma coisa que não me pertencia. Mas eu tinha que afastar a Marcela daqui. Eu não acredito que tenha se prestado a ajudar nas intrigas perversas que a Leonor inventou. Você, que se diz minha irmã. Valentina, por favor, me perdoe, mas eu estava desesperada com a atitude do José Miguel. Ele se escondeu atrás de uma bebedeira para negar que tinha acontecido uma coisa entre nós dois. Poupe-me dos detalhes e diga logo o que quer. Desde que o José Miguel voltou, não quer saber nada de mim. até duvida que o meu bebê seja dele. Isso não é verdade, Valentina. Eu me entreguei a ele por amor. Se não existisse esse filho, eu esqueceria que você é da família e brigaria de mulher para mulher pelo amor do homem que amo. Mas agora tem um bebê no meio disso. O que me obriga a replanejar minha vida? Eu não sei se o José Miguel gosta de você, mas de uma coisa tenho absoluta certeza ele vai assumir o papel de pai. Suas palavras me dão mais tranquilidade. Posso te dar um abraço? Para que, Ivona? não me odeie, irmãzinha. No coração não se manda. Não tenho culpa de ter me apaixonado pelo mesmo homem que você. Isso não me surpreende em nada. Não é a primeira vez que age assim. E agora, se me dá licença, eu vou trabalhar. Claro, maninha. E por favor, dá um beijo na minha mãe e por mim. Não sabe como acho bom você ter voltado para essa fazenda. Até breve, então. Vamos ver se vai manter esse sorriso quando estiver diante do delegado Toledo. Maria da Luz! Pensei que já tinha ido embora. É que não combinamos nada? Vai aceitar meu convite para jantar? Sinto muito. Vamos deixar para outra vez. como você quiser. Me chamou, patroinha. Chamei. Então, nos vemos. Olha, patroinha. Não seria bom dar uma vasculhada nos bolsos do seu penal? Lembra que da última vez que ele veio aqui de visita, ele roubou muito dinheiro. Ai, e o relógio do seu santo paizinho. Não, Maria da Luz. Não foi o Alonso que roubou essas coisas. não, então quem? Isso não importa. Vai buscar o Sabino e diga que preciso falar com ele. Corre. Agora, minha patroinha. José Miguel. O que foi, Jesus? Pode entrar. Patrão. Minha mãe e eu estamos esperando para o senhor levar a gente na escola. Cadê seu pai? Saiu na caminhonete com a mãe do senhor. Está bem. Eu já levo vocês. Tá, patrão. O que foi, Jesus? Tem mais coisa para me dizer? Eu só queria perguntar se o senhor fez mesmo as passas com a dona Valentina. É que não vejo o senhor e a dona juntos como antes. Não, Jesus, e duvido muito que ela queira voltar a me namorar. Por que não? Se vocês se gostam muito. Bom, acontece que há situações que mesmo que os casais se amem muito, às vezes, às vezes, alguém comete um erro e esse erro pode acabar machucando outra pessoa. E o senhor fez alguma coisa feia com a dona Valentina? Bom, pode-se dizer que sim. Poxa, então pede perdão e pronto. Ela é muito legal. Aposto que vai perdoar. A ver se a Teresinha já está pronta. E, tá, eu levo vocês pra hora. Ande que eu já vou. Tá, patrão. Mas que bela surpresa. Não me importo que tenha comprado os terrenos da lagoa. Mas que queira prejudicar José Miguel tirando nossa água. E isso eu não vou permitir. Eu exijo, ouviu bem? Exijo que abra as comportas imediatamente. Pode ir parando, senhora. Eu já não recebo ordens da senhora. E como proprietário da lagoa, posso fazer o que eu bem entender nela. Seu filho não vai ver uma só gota de água nas suas terras, me ouviu? Rodrigo Gavilã? O Rodrigo comprou a metade da fazenda Montesinos? Isso mesmo que a senhora ouviu, patrão. Mas de onde ele tirou tanto dinheiro? De algum modo foi fazendo sua malinha de dinheiro mal ganho. No passado, ele roubou do seu Frederico um bom dinheiro. Por isso, ele foi despedido da fazenda. E sabe lá, Deus, se ele não fez o mesmo aqui? Mas é que pra mim é incompreensível que o José Miguel tenha vendido tudo justamente pro Rodrigo. Não, não. Ele não sabia pra quem ia vender. Esse safado se aliou com um espertalhão que se diz advogado, que agora é procurador dele. E com uma procuração, o safado do Eurico Samendonça fez a compra, enquanto o mau caráter do Rodrigo ia mexendo com os pauzinhos dele. Maldito! Maldito Rodrigo! Maldito asqueroso! Eu bem que imaginei isso quando o doutor Felipe foi a fazenda dos caracóis pra ver a Maria da Luz. Ai, a minha filhinha escondeu tudo. Sozinha, guardou o sofrimento e tudo por minha culpa. Por minha culpa. Para, 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 tá? Não se culpe mais, Cristina. É que me pesa, me pesa eu ter sido tão cega. Minha filha tentou me fazer enxergar o que estava acontecendo, mas que porra que eu fui? E eu que pensava que o Rodrigo ia atrás dela só pra ficar bem comigo. Vê se me ouve. Me ouve! Denuncia as surras que levou desse asqueroso, denuncia tudo. Acusa. Acusa ele de ter violentado a sua filha Maria da Luz. Não, não, Amparo. Por quê? Porque toda a cidade ia saber e ia manchar a honra da minha filha. Ai, por favor. Por isso prefiro calar minha boca. Porque a coitadinha já acha que ninguém vai querer casar com ela. Ah, mas por quê? Ah, você sabe. Todos os homens querem pra esposa uma mulher virgem e pura. Isso são crendices de outros tempos. Além do mais, Maria da Luz não tem nenhuma culpa do que aconteceu. Ela é uma vítima. Por isso mesmo, eu pedi pra ela não vir. Ela só me deu o exame que fizeram na roupa do Rodrigo. Assim que o delegado terminar uma ligação, pode ir falar com ele. Amparo, e se a gente deixar isso pra amanhã? O delegado tá demorando e você tem que voltar pro trabalho. Não, com isso não se preocupe. Que o doutor sinta minha falta pra ele ver como sou indispensável e eficiente no centro de saúde. Deixa comigo, tá? Pode assinar aqui, por favor? Tá. E leve essas vitaminas pro café da manhã. Nos vemos daqui a um mês. Obrigada, doutor. Tchau, fofinha. 05, 08... Oi, Felipe. Ivana. O que faz aqui? Preciso falar com você. É urgente. Pra mim, o Rodrigo se engraçou agora foi por outra. coitada dessa outra. O que espera a boboca, hein? Pronto. Digam, então. O que é assim tão urgente? Fala! Fala, Cristina! Eu... Eu... Para de dar mais voltas no assunto! Fala logo! O que é isso? As provas de que Rodrigo Gavilã matou Lázaro Magalhães. Ah, ah, não. Está bem, Rodrigo. Está bem. Posso entender seu rancor. amor. Mas tudo isso já passou. E... Se ajuda em alguma coisa? Quero que saiba que... Que eu também o amava. Não minta! Você preferiu ficar com o rico? Isso não é amor! O amor não é interesseiro. Entenda-me. Eu estava casada. Minha obrigação era permanecer ao lado do meu marido. É, preferiu ser uma senhora decente que uma mulher satisfeita e amada. Nunca me deu amor. Foi puro desejo. Tudo na minha vida valeu a pena, Rodrigo. Até os momentos de paixão por você. Porque onde houve fogo ficam as cinzas. Não, não se iluda, Leonor. você é só recordação. Talvez por isso guardo sua foto. Ou talvez para não esquecer quem aprontou comigo. Porque quem apronta comigo me paga. Isso pode ter certeza. Não duvido que Valentina me ame. Mas agora ela diz que tem um compromisso com Ivana e devo esquecê-la. E? Vai fazer o quê? Vai deixar o caminho livre para o Alonso? Não, não. Nem me fale dele. Eu estou doente de ciúme. Imagina. Vê-lo perto da mulher que eu amo. José Miguel. É que foi um erro terrível a Ivana ter ido morar com você. Foi um erro que a Valentina e você vão pagar para o resto da vida. Eu também recebi uma intimação para comparecer amanhã na delegacia. Você tem que dizer ao delegado Toledo que no momento da morte de Oscar Almeida eu estava com você no hospital onde trabalhava. Mas isso não é verdade. Você chegou quando eu terminava o meu plantão. Isso foi às oito horas. Você está enganado. Foi às sete. Eu me lembro muito bem. Não. Não, Ivana. Se minha mãe vier lhe perguntar a que horas nos vimos ontem você pode dizer que foi às sete? Você foi me pedir para sustentar essa mentira com a sua mãe para que não tivesse problemas com ela? Você matou o Oscar. Não matou? Não. Responde, Ivana. Foi você que o matou? Fala, Ivana. Fala. Fala. Sim. Eu o matei. Eu o matei. o bom é que eu já tenho outros interesses. Está louco. Se acha que Valentina Vilaça vai ficar com você. esta é a fatura das flores que eu mandei para ela e não voltaram. O que você acha que isso quer dizer? Essa mulher logo vai estar nos meus braços. Então não venha me perturbar e muito menos defender o seu filhinho. agora saia daqui e diga para o seu filhinho lindo do que para o bem dele. Não volte a cruzar o meu caminho. Oscar, estava me esperando na porta de casa. Estava muito nervoso e me fiz entrar à força no carro. Me levou para um lugar deserto e lá ele me disse que tinha abandonado a Nádia que ia se separar dela para se casar comigo. E eu disse que aquilo era uma estupidez. Aí ele enlouqueceu e me jogou na cara que eu era amante do Alonso e me ameaçou de contar tudo para Valentina. Eu saí do carro ele me agarrou ele queria me enforcar queria me enforcar e de algum modo eu consegui me livrar dele e rapidamente entrei no carro para fugir dali. Ele me impediu de passar eu não consegui frear eu não consegui frear e o atropelei eu atropelei eu atropelei eu atropelei meu Deus Felipe foi um acidente eu juro que foi um acidente mas ninguém vai acreditar por isso você tem que me ajudar Felipe por favor me desculpe mas eu eu não posso mentir eu te imploro não eu te imploro não faz isso pelo filho que eu vou ter faz só por ele como assim? é eu estou esperando o filho do José Miguel aqui olha por favor Felipe em nome do amor que você teve por mim um dia me ajuda me ajuda tenha compaixão de mim se você disser a verdade vai ser o responsável por meu filho nascer na cadeia me ajuda me ajuda tchau e tchau 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 A CIDADE NO BRASIL